Fala meus lendos, como é que vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E estamos chegando num momento de Bloodborne no PC De que ele já está começando a atingir um estágio próximo de começar a ficar perfeito Ele ainda não está perfeito, mas diversos problemas que impedia você jogar de Bloodborne de uma forma desconfortável Já estão sumindo Eu arriscaria dizer que ele já está jogável em vários aspectos Tem mais gente zerando o Bloodborne por aí E a gente vai comentar um pouquinho sobre o que melhorou, como é que está o andamento, o estado E o que falta ainda para o jogo ficar 100% jogável para as pessoas no geral Então antes de começar o vídeo, não se esqueça Não se esqueça do like, se inscreve no canal e vamos falar disso aqui Então, eu estava vendo aqui que a notícia foi de 5 de julho deste ano Que falava que o Bloodborne começou a funcionar no PC via emulação E nessa notícia falava que o jogo, entretanto, ele só abria no menu principal E só ia até a criação de personagens Ele não rodava além disso ainda Se passou o julho, né? Isso aqui foi 5 de julho Então passou agosto, setembro Vai fazer 3 meses que a comunidade está totalmente focada em melhorar o suporte ao jogo E em 3 meses o jogo já está praticamente jogável A gente tem pessoas zerando o jogo Tem pessoas rodando o jogo a 144, 200 FPS Está no nível surreal, né? Teve gente que zerou Novamente teve um outro cara que zerou Já está testando até o New Game Plus E falou que funcionou quase sem nenhum tipo de problema Apenas alguns crashes ali que aconteceu E os passos estão indo a passos largos Então a comunidade está muito comprometida Não só a comunidade de Bloodborne Mas como a comunidade de mods de Bloodborne Trazendo modificações, melhoria A comunidade está querendo criar um verdadeiro remaster para o jogo Não só tornar ele jogável no PC E sim trazer várias modificações para tornar ele melhor e mais agradável ainda Já que esse trabalho não é feito oficialmente E isso daí é muito interessante Mas o que está acontecendo agora? Do meu vídeo lá atrás que eu falei sobre isso de Bloodborne para agora Tinha alguns problemas complicados ali Dois problemas mais complicados relacionados a isso Era em relação ao vazamento de memória Então o jogo ficava vazando memória Chegava um tempo que ele travava Esse vazamento aí foi solucionado Ou não sei se ele foi reduzido ou solucionado Mas falando por mim Geralmente quando eu ia transitar de uma área para outra Era quase certo eu ter um crash De qualquer momento que tinha algum tipo de load Era tipo como se eu jogasse uma moeda E eu podia ter crashes ou não E isso melhorou muito, cara Eu basicamente não tenho Volto sonho do caçador Faço fast travel Vou de mapa para outro Morro, volto Não tive crashes Então o vazamento de memória foi solucionado A questão do load ficar travando o jogo Foi um problema solucionado Porque eu falei, ele está bem mais jogado Porque antes eu tinha que ficar Sei lá A cada meia hora que eu jogava Eu tinha que abrir o emulador cinco vezes Porque ele crashava E agora eu joguei direto assim E não houve crashes Um outro grande problema Era em questão da iluminação A iluminação do jogo ficava totalmente estourada Era um negócio horroroso E aí eles foram melhorando Chegou o momento que eles apagavam todas as luzes do jogo Para não ficar esse negócio estourado Mas consequentemente o jogo ficava muito escuro Porque apagavam todas as luzes do jogo Depois saiu um mod que resolvia esse problema E agora saiu uma última versão do emulador Que eu vou até deixá-la aqui na descrição Que agora corrige no emulador mesmo Então você não precisa instalar nenhum tipo de modificação Nem nada Ele já vem corrigido Então ela não apaga nem nada Ele fica funcionando bem De certa forma bem Porque ele ainda tem alguns problemas Que a gente vai comentar Então esse aqui que era o problema da iluminação Que também era uma das coisas mais feias Ficava aquela iluminação estourada Era um negócio horroroso Foi consertado de uma forma nativa no emulador Então cara, é outro ponto incrível aqui Para a emulação do game Temos outras novidades agora chegando Uma das novidades agora É que direto da emulação Você pode baixar atualizações Para o emulador E também você vai poder baixar já Alguns códigos Para você utilizar no jogo Eu utilizei por exemplo Para testar ali O código de Ecos Infinito Para quem quer brincar Testar Já tem mod por exemplo Cara, que eu fiquei animado Do meu ponto de vista aqui Que é o mod de você poder desbloquear câmera Você tem a câmera livre Foi até o Lance McDonald's Que fez essa modificação Isso é maravilhoso Para fazer vídeos de lore Quando o negócio estiver tinindo Cara, eu vou refazer uns vídeos de lore No estilo cinematográfico Igual eu fiz com as DLCs do Adoring Igual eu fiz com o Adoring Eu gosto de fazer isso É bom E tá ali ó Tá ficando bom o negócio Já funciona bem Você desbloquear a câmera e tal Então já está surgindo muitas coisas bacanas Uma outra novidade É que agora tem a opção De você colocar o jogo Em português do Brasil Você pode ir lá na configuração do emulador Colocar em português Que ele vai funcionar Legendado em português do Brasil Então a localização já está funcionando Do Broadborne Na versão de PC Só tem um problema É que essa localização Eu não sei porque Que isso acontece Mas ele inverte os botões Então eu achei horrível Então a esquiva Ela fica no X E você aperta no O É como quer que você desbloqueie a região E isso acontece Eu não sei porque Não sei sinceramente Porque que isso acontece Mas me estranhei Eu estranhei bastante Isso daí Mas deve ser arrumado em breve também Então assim Cara No geral está funcionando bem Você tem ele a 60 fps Você tem ele funcionando relativamente bem Você tem ele localizado Para português do Brasil Então assim Eu diria que Mais um, dois meses O negócio vai estar Perfeitamente 100% Ele já está jogável Mas estará Próximo ao 100% jogável Tá O que que falta ainda O que que falta ainda Para ficar 100% jogável Primeiro O áudio O áudio do jogo Ele está problemático Se você roda a 60 fps Você não tem o áudio Funcionando direito Você tem um patch por fora Que você baixa Que foi até aquele mod Que foi banido pela Sony Porque tinha direitos autorais Que é realmente o áudio do jogo Você instala aquilo por fora E no 60 fps Entretanto Ele vai funcionar O som de ambiente Vai funcionar A dublagem Só que tudo em inglês ainda Por exemplo Você não tem em português Esse áudio Mas por exemplo O som de ataques Ele não funciona O som de movimento Etc Alguns ruídos Som de menu Nada funciona Aí você tem que jogar o jogo Para 30 fps Aí você jogar o jogo Para 30 fps Você colocar esse mod De áudio Ele vai funcionar Como se fosse perfeito Em inglês Mas vai funcionar Vai funcionar os ataques Então vai funcionar Mas ainda precisa ser polido Outra coisa É a questão da própria iluminação A iluminação Está infinitamente melhor Vocês viram aí A gameplay minha Rodando Funcionando Ela está muito melhor Só que A iluminação Ainda tem alguns bugs esquisitos A roupa do caçador Por exemplo Ela fica toda preta Você vê Parece que sai a textura Fica um negócio esquisito Às vezes fica uma textura Prateada Fica um negócio engraçado Parece roupa de baile Sei lá É um negócio esquisito Fica tudo prateado O negócio Então rola esses bugs De sombra Pode ser que tenha mods Que eu não instalei Que resolva esse problema Mas eu estou falando Do ponto de vista desse O que eu falo O que eu entendo Como perfeito Está ficando perfeito Quando cada vez As features Vão funcionando Independentemente De mods externos O ideal Quando está funcionando Bem Para mim É você pegar O jogo Colocá-lo Na emulação E ele vai rodar Você não precisa Ah, vou ter que entrar no Nexus Baixar a lista de mods Aqui não O máximo que você vai fazer É baixar uns patches Que isso você já faz Direto do emulador Aí você ativa O 60 fps Que é uma espécie de modificação Mas você não baixa Nada externo Para você instalar no jogo Isso para mim É quando está funcionando bem Claro Se você quiser Texturas Essas coisas Depois Aí beleza É outra coisa Mas o jogo Nativamente rodando De uma forma Nativamente Vanilla Funcionando dessa forma Eu entendo Desse jeito Então quando você pegar O emulador E estiver funcionando 60 fps Com áudio Essa iluminação Não tiver mais Esses problemas E alguns crashes Foram solucionados Eu arrisco dizer Que o Bloodborne Vai estar perfeito Vai estar funcionando Perfeitamente São esses detalhezinhos Apenas Mas já funciona Muito bem Cara É maravilhoso Eu não vou ensinar A instalar aqui Mas eu sempre recomendo O meu amigo O senhor linguiça Ele fez inclusive Um guia atualizado Agora no canal dele Coloca aqui O editor aqui Na barriga aqui embaixo Ele fez um vídeo Atualizado lá E sempre recomendo Porque é um cara fera E ele ensina bem Ele explica bem Muito melhor que eu Para explicar Instalar essas paradas Eu só quero Dar a atualização Dos status aqui Como é que está Mas basicamente É isso gente Estou animado Estou bem feliz Que o jogo está rodando bem Está funcionando bacanudo Vamos ver os próximos episódios Do que vai rolar Com essa emulação Mas eu Cara Eu colocaria Eu daria um Chutaria aí Que talvez Eu acho que esse ano A gente já tem A emulação funcionando Próximo ao 100% Cara Eu diria que agora Já está 80% 90% Funcionando bem Eu acho que final do ano A gente teria 98 99 Quero pensar nisso Inclusive vários outros jogos Estão começando a surgir Acho que o Gravity Rush Está vindo aí Outro jogo esquecido Gravity Rush Que é muito legal Inclusive E eles já começaram A tentar colocar outras coisinhas Para funcionar Eu acho que o Infam Se eu não me engano Enfim Tem outros jogos aí Que eles estão colocando Para funfar Mas é isso Meu povo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popo Até a próxima Tchau Tchau